Olá, eu sou o Márcio Gomes e esse é o Direto ao Ponto, o podcast de notícias do Correio do Povo. Na manhã desta terça-feira, a Operação Império da Lei removeu 18 presos do Rio Grande do Sul para prisões federais. A ação para a transferência de líderes de facções criminosas envolveu mais de mil agentes. Os detentos saíram em um comboio até um local conhecido como Parcão, em Charqueadas. Depois, foram levados de helicóptero para a base aérea de Canoas, onde foram colocados em um avião da Polícia Federal. Dezenas de reuniões foram feitas para que se viabilizassem. Desde então, essa tomada de decisão pelo próprio Poder Judiciário e depois da tomada de decisão, toda a operação propriamente dita, definição pelo Ministério da Justiça, nas penitenciárias federais, os espaços então que seriam designados para receber esses detentos. Essa operação que envolveu mais de mil e trezentos homens e mulheres na segurança pública, mais de três centenas de viaturas e que demandou diversas reuniões para que pudesse chegar ao dia de hoje. Muito obrigado. O editor de polícia do Correio do Povo, Paulo Roberto Tavares, acompanhou a operação de remoção dos presos desde a madrugada. Tavares, como ocorreu a ação, desde a chegada de vocês por volta das quatro e meia da manhã até a saída dos detentos? Na real, os presos já estavam, desde as duas da manhã, sendo preparados para serem removidos. Da PASC, levaram para a penitenciária modulada e os que estavam na modulada se juntaram a eles. A remoção, propriamente dita, ocorreu mais ou menos umas seis, seis e dez, que aí foi para esse lugar que chamam de Parcão, que é uma área aberta, um cerrado, assim. E ali os helicópteros pousavam e cerca de vinte e cinco minutos, ida e volta dali, charqueados até a base aérea de Canoas e voltavam com outros, voltavam para pegar outros detentos, né? Assim foi feito até os dezoito terem sido levados para a base aérea. Ali, nesse Parcão, o que a gente percebeu muito foi atiradores de elite ali no... Andando de um lado para o outro, o pelotão de choque fez tipo um cordão de isolamento para os presos passarem e os presos estavam algemados, sem o cadarço nos tênis e vendados. Vendados com um óculos totalmente escuro e era carregado até o helicóptero, eles eram colocados ali dentro e um deles, o policial, ficava no estribo dentro do helicóptero que levantava bom e ia até Canoas. Durante todo esse tempo, a estrada também, que tem ali, eu não me lembro para ler a estrada ali, o pelotão, o comando rodoviário fez toda a segurança, né? Com o trânsito sendo desviado e, ao contrário do que em outras ocasiões, nessa não teve curiosos, a população não chegou perto ali, como geralmente tem, o pessoal em helicóptero, tudo mais, o barulho, nessa não. Os detentos não sabiam que seriam transferidos, foram pegos de surpresa? Segundo a Secretaria da Segurança, sim, né? Porque essa operação, na real, ela começou o ano passado, quando foi formado um grupo para estudar justamente isso, a liderança de facções no sistema prisional e na rua, né? Sendo que três quartos, segundo o secretário de Segurança, o Ranolfo Vieira Júnior, que também é desgovernador, tem relação com o crime organizado, com o tráfico de drogas. E aí eles montaram esse grupo para ver o perfil do preso que poderia ser removido para presídios federais. Foi pedido 33 remoções, né? A justiça concedeu 18. O MP disse que vai estudar e vai recorrer, né? Caso a caso, e ver o que pode fazer e vai recorrer dessa decisão da justiça. Não há prazo? Após a operação, a gente teve uma entrevista coletiva, né? Que participou o governador do estado, o vice-governador, o Ranolfo Vieira Júnior e outras autoridades. Qual foi a avaliação da Secretaria de Segurança Pública da operação? Tanto o Ranolfo quanto o Leite salientaram muito a integração dos órgãos, tanto estadual quanto federal. Aí a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a ABIN, que também entrou com informações para a Brigada Militar, o Serviço de Inteligência da Brigada Militar, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército também. Então eles salientaram muito essa integração, que foi enorme mesmo, e consideraram um sucesso, né? Mesmo sabendo que saindo essas lideranças, outras vão tomar o lugar. Fica um vácuo de poder, né? Exato. Exatamente, um vácuo de poder. E muitos já, inclusive, já estão... Depois da coletiva eu tive a oportunidade de conversar com o Ranolfo e dizer assim que muitos que talvez possam acender a esse poder já estão sendo monitorados. Porque tem muita facção que nem é assim um líder, é praticamente um conselho, um triunvirato, né? Então esses aí já estão sendo monitorados também para ver se podem, inclusive, serem transferidos também, presos e transferidos, né? Essa foi uma advertência do governador, né? Porque muitos que estão na rua, se querem afrontar a lei, querem ir contra a lei, que vão ter que assumir o risco, né? Tanto do presídio quanto a transferência para o presídio federal. Pelas declarações do vice-governador e do secretário de segurança, o Ranolfo Vieira Júnior, o problema agora será segurar a rua, né? Ou seja, eventuais retaliações a essas remoções de líderes de facções e até novas tomadas de poder, como a gente estava conversando. Como a segurança pública do Estado está se preparando para isso? Foi algo que foi retomado na coletiva? Alguma ação já foi organizada para pelo menos tentar se precaver em relação a possíveis ações e retaliações? Tanto o Leite quanto o Cardovo foram enfáticos, né? A partir de hoje já começa uma ação extremamente ostensiva em locais que podem ocorrer até disputa pelo poder ou mesmo vandalismo pela revolta de Tênin, né? O líder ter sido transferido. Então vai ser uma polícia ostensiva, bem presente mesmo. A previsão é 30 dias podendo ir ad eternum, né? Eles vão dizer pelo menos 30 dias. Daí, mas bem ostensivo mesmo, né? Para o pessoal sentir essa presença do Estado na rua. Em pontos já identificados de possíveis ações? Sim. Principalmente Porto Alegre, né? O interior eles não se referiram muito, mas Porto Alegre, sim. Obrigado, Tavares. Com a edição de Marília Guilhermano e a apresentação de Márcio Gomes, o Direto ao Ponto fica por aqui. Até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto